Você é ateu? Você acha que você é ateu? Você diz a todo mundo que não acredita em Deus, não é? Como é que você pode acreditar em alguém que você pronuncia o nome? Ora, se eu digo que Deus não existe, o fato de eu falar a palavra Deus, eu já estou afirmando a sua existência. Você compreendeu? Então, quando eu digo Deus não existe, na verdade, eu já estou afirmando que Ele existe. Então, na verdade, não existe o ateu que não crê na existência de Deus. O que existe é a pessoa que não teve ainda uma experiência de amor com Deus e vislumbrou, teve a capacidade de vislumbrar os milagres de Deus na sua vida. Então, o que você duvida não é da existência de Deus. O que você duvida, de fato, é do poder de Deus, por você não ter percebido ainda a ação desse poder na sua vida. Embora ele aconteça instantaneamente, a cada segundo, milésimo de segundo, fração de milésimo de segundo, Deus tem realizado muitas coisas na sua vida, mas a sua percepção é pequena. Mas dizer que Deus não existe, isso é inegável. Quando você se decidir a abrir os olhos, deixar que essas escamas que estão sobre seus olhos caiam, você vai perceber qual maravilhoso é Deus, quão grande é seu poder e quanto Ele tem interferido na sua vida por amor. Por amor, porque se Deus não usasse do seu amor, meu Deus, nós o que seríamos a não ser simples pó e pó e pó por toda a eternidade. Mas esse amor é tão grande que nos criou para uma eternidade, não para ser pó. Criou para que nós fôssemos mais que vencedores. Então, só tem duas razões para que você ainda não acredite no poder de Deus. É o fato de você não ter nada e não ter percebido ainda que você tem tudo, porque Deus já lhe acumulou de todo o bem e de toda a graça. Ou o caso pior, que é daqueles que acham que tem tudo. E por ter tudo o que acham que tem, acreditam não precisar de Deus. Esses são os piores, porque haverá o tempo em que você sentirá falta de Deus e verá que tudo o que você tem não é nada sem Ele.